E aí galera do YouTube, beleza? Bom, tô começando o ano já gravando o videoblog com vocês, tava com saudade de gravar e eu vou tentar em 2018 ser mais efetivo aí nas gravações, dividir mais experiência com vocês, porque daí a gente acaba todo mundo se ajudando e evoluindo junto. O meu ano, eu vou falar do pôquer e vou falar do que tá acontecendo na mesa, do que tá acontecendo fora da mesa e dos meus empreendimentos também, das minhas iniciativas fora do jogo em si, envolvendo pôquer e envolvendo esportes, tá bom? E aí eu, nos videoblogs, eu vou tentar de 15 em 15 dias, ou de 10 em 10 dias, dar um report geral pra vocês, que eu acho que é legal de vocês participarem. Porque tem muita coisa também que influencia na vida de vocês, então é legal de vocês participarem junto. A primeira coisa é, começou o ano, eu peguei o avião e já embarquei pro PCA. PCA que é o último esse ano antes de uma transformação gigante, né? Não é uma transformação, é um evento fabuloso que o Pôquer de Stars lançou, que é o Player Championship, que vai rolar em 2019. Então, lá mesmo no evento, nesse ano, em 2018, tava todo mundo falando de 2019, todo mundo já concorrendo aos Platinum Pass, que são os tickets de pacote que vão dar entrada de 25 mil dólares, mais as despesas de hotel e tudo mais. Então, o burburinho tava gigante lá no PCA e foi muito bacana. Eu acabei jogando só dois eventos, eventos, joguei um satélite também, mas dois eventos principais, eventos de verdade. Joguei o main event, fui até perto do final do dia 2, quando eu tava ali perto da bolha, acabei sendo eliminado. E depois eu joguei o 25K e também fiquei perto da bolha ali, pagava 27, se não me engano, eu caí em 45 ou 49, alguma coisa assim. Perto da bolha é mais ou menos, porque desses 49 até chegar nos 27 é uma distância longa, tem muito jogo pra rolar. Mas a gente fica meio frustrado de ter chegado perto. Por outro lado, eu acho que eu joguei bem, joguei meio melhor, errei algumas mãos no dia 1, no dia 2 do main event, que eu tava jogando na mesa da TV, os dois dias eu joguei na mesa da TV. Errei algumas mãos ali, eu acho, e errei poucas mãos, eu acho, no 25K, a mão que eu jogaria diferente. Acabei barrelando, né? Ou seja, betei flop, betei turn, esse bet turn, depois de eu ter tomado o call, eu betei contra dois, o flop, flush, draw. Tomei call do big, e aí no turn que eu poderia ter evitado o bet, o cara tava fulado no final das contas, que tava na mesa da TV, depois a gente fica sabendo a carta dos caras. Mas eu poderia ter evitado o bet turn, que eu acho que seria a melhor jogada. É capaz que, fazendo a melhor jogada, eu teria perdido mais ficha, porque se eu desse check turn, é capaz que batesse meu flush e o cara já tava com furo na mão. Mas não importa isso, a gente nunca tem que pensar poker orientado pelo resultado da mão, depois que a gente já sabe a carta do cara. A gente tem que pensar poker na melhor jogada possível. E aí, depois de eu ter conversado com alguns jogadores, e a maioria deles ter colocado que talvez o check turn fosse a melhor jogada, então eu prefiro acreditar que eu errei e pensar melhor na próxima. Mas foi uma mão também, não foi tão grande assim, mas eu fico sempre me punindo pelos erros, eu acho que é assim que tem que ser. Depois eu saí do PCA e vim para Miami. Aí cheguei aqui em Miami para jogar o WPT. WPT deu 3.650 dólares de buy-in, deu 911 pessoas, e eu acabei de ser eliminado agora há pouco em 109, 104 ou 109. Ganhei 6 mil dólares, não buscamos ferro ainda do PCA, mas é uma boa largada. Já tem doído bem ali, Deep, nos dois primeiros eventos do PCA, mas que não dá tanta confiança porque você não entra na grana, não tem premiação. Aí é muito bom eu sair de lá e já cair para dentro no WPT e já entrar na premiação. Eu passei grande pra cacete do dia 1 para o dia 2, e aí no dia 2 aconteceram várias paradas nojentas comigo, eu perdi flop 7.620, eu estava com 154 mil, logo na primeira órbita que eu joguei, o cara subiu, eu dei call no big de 6.6, aí no flop 7.620 eu dei check raise no flop, e aí barrelei as duas pesado, dei pote flop, pote turn, e o cara deu call e no river ele acabou dando call, só o turn foi valete, o river dama, ele deu call só de 7.7, o flop 7.620, o trinca de 6, o cara trinca de 7. E aí o cara viu fantasma, ficou com o meio do vala-vala, ficou com o meio do dama-dama e acabou só pagando, senão eu teria perdido mais. Aí nessa mão eu estava com 154, voltei para uns 85 mais ou menos, passaram-se mais algumas mãos, eu perdi um outro pote de umas 22 mil, aí voltei a crescer para 90 mil, blefando uma parada gigantesca também, blefei flop, turn e river, flop e turn eu estava flush draw, só, não bateu, eu blefei river, aí voltei para umas 102 mil e aí veio outra trinca para trinca de novo, perdi mais umas 50 e poucas mil fichas. E aí eu perdi também call flop, call turn, e o cara foi all in river, eu call river, e acabei perdendo um pote grande. Mas faz parte. Depois ainda fiquei com 12 blinds perto da bolha, com 10 blinds perto da bolha, show veio 8 ou 9 de espada do botão, o big deu call de as e 10, e dobrei, aí fui para 25 blinds, aí abri um dama-dama, tomei 3 calls, na hora que ninguém estava dando call mais na mesa, a mesa já estava meio se preparando para a bolha, para o ITM, aí nessa mão do dama-dama eu tomei 3 calls, o flop as, rei 4, aí um cara bete e outro cara raise, e eu acabei tendo que foldar o dama-dama e voltei para 15 blinds, sangrei um pouco antes de chegar na bolha ali, faltando 5 caras, foi de 15 blinds para uns 12 blinds, a mesa estava atirando para todo canto, e eu acabei não conseguindo roubar blind, nem chovando nenhuma parada para fazer uma manutenção de stack, recorri para 9 blinds, e aí foi a hora que estourou a bolha, aí depois que estourou a bolha eu toltei as e dama, eu chovei as e dama 9 blinds, tomei call do small, que foi all in por cima, all in ruim pra caramba, o cara foi, o cara chovou tipo 30 blinds, com o big com 120 blinds, 130 blinds, o cara de 4x4, que o as e dama não bateu nada, acabei sendo eliminado. Mas quanto ao jogo é isso, é o começo só, e agora, semana que vem, eu já embarco quarta-feira para o Brasil, e a semana que vem eu já tenho BSOP São Paulo, e vai bombar, o BSOP vai ser outro sucesso, se Deus quiser, os eventos no Brasil estão todos eles explodindo, então a gente está muito contente. Fora das mesas, no pôquer ainda, o que aconteceu bacana, eu acho que as coisas com essa mudança do Player Championship no Poker Stars, começou uma nova era dentro do Poker Stars, um novo espírito, o clima mudou demais, a diretoria fez umas mudanças muito grandes lá dentro, e eu fiquei contente pra caramba, eu estou super feliz que eu fui mega valorizado, meu trabalho, meu esforço na tentativa de ser um grande embaixador do pôquer, deu resultado, sempre vem dando resultado no relacionamento com o meu patrocinador, eu estou muito contente com isso, e muitas coisas boas estão pra acontecer esse ano, teve umas mudanças internas dentro da empresa muito legais, e pessoas muito inteligentes, muito conectadas com o pôquer foram plugadas nos cargos perfeitos, então infelizmente tiveram alguns cortes, mas cortes que essas pessoas que vivem o pôquer julgaram que eram saudáveis pra companhia, e estabeleceram de todo mundo que estava colaborando, quem mais colaborava, e eu fiquei mega feliz de estar envolvido nesse grupo de novo, então junto com o Negriano, junto com o Alive, com esse pessoal todo que ficou, e a gente teve umas reuniões muito legais, tanto no PCA quanto lá em Air Love Mag, quando eu fui ano passado, e mostrou que eu estou no caminho certo, e que eu posso dividir bastante experiência com vocês sobre qual é o caminho certo pra um dia você poder ser jogador profissional de pôquer, e ainda ter rendimentos extras promovendo pôquer, ou promovendo uma marca correlacionada ao pôquer, e eu vou falar mais nos outros videoblogs sobre isso, sobre como formar a carreira do lado marqueteiro também, do lado de mídia, de patrocinadores, que eu acho que é bom pra vocês, eu acho que é bom pro pôquer no Brasil também, o pôquer no Brasil está evoluindo demais, está muito grande, inclusive nessas reuniões eu tive uma informação muito legal, que o Brasil está nos top 3 dos países que mais ganham no pôquer, e isso é muito bacana de saber, e eu acredito que isso aconteça pela capacidade gigantesca que o Brasil tem de servir conteúdo técnico de pôquer, de formação de times de pôquer, o Brasil deu evoluído nos últimos 4 anos assim, absurda, e não é à toa que estatisticamente a gente está no topo da cadeia mundial como os maiores vencedores do jogo, é claro que ainda tem muita gente que perde, que joga pro hobby e tudo mais, mas o batalhão de elite do Brasil está caprichando demais, os times, os jogadores profissionais e tudo mais, então isso é legal de saber, e é legal saber que é derivado do trabalho de um grupo de pessoas e um grupo de profissionais, de mídia, de jogadores e tudo mais, que fez isso acontecer. Então, quanto ao Pôquer Stars, eu acho que é mudanças super saudáveis, super bacanas e que vão impulsionar ainda mais o pôquer no mundo inteiro, e o Brasil vai pegar uma boa fatia disso, com grandes novidades vindo, então eu acho muito legal. O trabalho no Brasil do Serginho Prado, o trabalho do pessoal que está envolvido com a parte com o backstage do negócio, está indo super bem também, então eu fico mega contente com as coisas que estão acontecendo de uma forma legal. Saindo um pouco então do Pôquer, indo um pouco no mundo do esportes, a gente anunciou há pouco tempo atrás, no Twitter e no blog, o meu investimento novo num time de Counter-Strike na Fúria. Eu estou mega contente com o trabalho do Jaime, com o trabalho do Chris Guedes, a gente está fazendo um trabalho muito legal, os caras dividem comigo todas as informações e os andamentos da equipe, e eu estou mega contente, eu adoro Counter-Strike, a gente joga todo dia, e eu sou muito ruim jogando, não tenho nem condição de jogar, mas eu vivo o jogo de um jeito muito legal, assim, como torcedor, como muita gente viveu o Pôquer, eu acabo vivendo o Counter-Strike, então eu estou mega feliz. Então a gente, como eu estou mega interessado em empreender nessa área, a área da Fúria relacionada com o Counter-Strike foi um negócio que me deixou mega contente, e o trabalho do Jaime, o trabalho do Chris também. O time está sendo montado da melhor forma possível, os caras estão selecionando os melhores jogadores do Brasil, e eu tenho certeza que no prazo de três meses, esse time, essa line-up que está aí, vai ser a melhor da América Latina, com certeza, porque os caras estão treinando muito, montaram uma game house mega bacana, então vai dar super certo. Do outro lado, a gente está também envolvido com a Ibrains, com a agência, então a gente montou a agência de marketing esportivo, voando, assim, Beto e Raife, os caras fizeram um trabalho fodido, muito legal, e conseguiram clientes fantásticos, e eles têm o plugue que precisa para conectar brands, grandes marcas com o mundo dos esportes eletrônicos, eles são muito bons em fazer isso, e estão estudando cada vez mais, estão se dedicando cada vez mais, e não é à toa que eles estão conseguindo o sucesso que eles estão tendo, então conseguiram clientes como o Vivo, como o Red Bull, como o Samsung, só cliente grande envolvido na mão da Ibrains, então eu estou mega feliz com os caras também. Outro lado que a gente já tinha feito o investimento, que a gente continua super feliz, é a CNB, o time de League of Legends, infelizmente a gente perdeu a primeira rodada para Kabum, eu não tenho muito como avaliar tecnicamente, porque eu não tenho muita noção do LOL, às vezes as pessoas querem ficar discutindo comigo no Twitter e tudo mais, mas eu não consigo nem discutir, porque eu sou muito grosso nesse jogo, mas o que eu consigo discutir é o empenho dos caras, o empenho do Júnior e do Kleber, os caras são muito dedicados, e eu tenho certeza que eles estão tomando as melhores decisões lá. É um investimento de longo prazo e ninguém espera o resultado de curto prazo, a gente já vem acostumado com o pôquer, então a gente não sofre com isso, o pessoal do próprio League of Legends, do Twitter e tudo mais, os caras sofrem mais que a gente, mais que eu pelo menos, eu não tenho muita preocupação com isso, tenho preocupação com trabalhos bem feitos e com decisões sendo tomadas de forma boa. Se isso está acontecendo, o resultado vem no longo prazo, e os caras estão fazendo isso e as coisas estão acontecendo, a CNB lançou a marca nova agora, super remodelada, super engajada com o mercado cristão, então eu estou muito contente. Os próximos passos agora é torcer pra que no mundo dos esportes as coisas continuem andando super bem, que a FURIA consiga se estabelecer em 3, 4 meses como o melhor time da América Latina, que a CNB tenha o split 1, o primeiro split do CBLOL da melhor forma possível, recupere essa derrota logo no começo, que os meninos da Ibrains continuem fazendo tudo o que eles estão fazendo, porque eles estão indo super bem, e no mundo que eu estou diretamente relacionado, não como investidor, como trabalho mesmo, é me esforçar pra eu conseguir o melhor resultado possível agora no BSAP, eu chegar com força total, eu estou super empolgado pra jogar, estou jogando bem, estou contente, e que a gente siga dessa maneira, conquistando o resultado, já começando em 2018 com tudo. Já somei uma premiação agora, e se Deus quiser no BSAP a gente vai ter uma performance ainda melhor do que foi o BSAP Millions, cravei um no BSAP Millions e peguei em terceiro num outro gigante, tomara que esse daqui seja ainda melhor, e vai dar certo. De resto galera, eu quero pedir pra vocês, como eu estou começando o ano agora, pedir pra vocês deixarem as perguntas de vocês aqui, nesse vídeo, que no próximo videoblog eu respondo todas as perguntas, seja no mundo do poker, seja no mundo do esportes, pra que a gente fique mais plugado ainda e eu consiga tirar curiosidades ou dúvidas que vocês tenham nesses dois universos, do que eu estou trabalhando, beleza? Se você curtiu o vídeo, clica aqui no curtir, que mais gente vai ficar sabendo disso, e aí a gente se empolga mais pra gravar mais material pra vocês, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, é um ano fantástico pra vocês, que vocês estorem, explodam tudo em 2018, e podem ter certeza que da minha parte aqui, eu vou arrebentar, e não esquece, hein, ó, www.inagame.com, o curso tá rolando, as vendas já estão rolando, e o curso começa no dia 26 de fevereiro, então não perde o bonde, hein, cara, já tem um monte de gente que já comprou, a gente já bateu recordes aí, mas não perde o bonde, porque se você comprar até o dia 26 de fevereiro, você tem acesso às palestras gratuitas e você tem acesso a jogar os torneios do boteco que vão levar um jogador pro BSAP Millions e um aluno pra jogar o PCA, o Player Championship de 25 mil dólares de bainha, beleza? É uma promoção do Poker Stars que a gente ficou mega feliz, então corre lá no inagame.com e compra o seu curso que vai começar dia 26 de fevereiro, o curso que fez tanto sucesso ao vivo, agora vai estar na plataforma digital da Inagame, tá bom? Grande abraço, galera, valeu!